Vai falar com a gente aí, só o Falenzão. Quase. E aí, Falenzão, MD1, é dura, principalmente agora até 13, né? O Mangosa é foda de novo, hein? De novo, cara, foi um bom jogo. Acho que teve muitas situações que a gente tem que converter, né? Teve um 3x2 e um 4x2 consecutivamente de CT, que eram rounds que a gente tinha que ter convertido. Acho que a gente teve um momento também de TR, onde a gente acabou fazendo uma segunda execução na A, que a WP tava lá e o cara pegou o primeiro aqui no tapete e o jogo meio que deu uma virada pro lado deles. Depois disso, a gente foi procurando bem. Começamos a fazer um outro approach, começamos a jogar um pouco diferente, começamos a pegar vários kills e domínio de mapa e fizemos alguns splits muito bons. E chegou no OT, podia ir pros dois lados, né? A gente teve nossas chances, teve um round super caótico, que ficou 3x4 e o cara acabou ganhando o x3, né? Ele varou o C4 depois, acabou ganhando o Yuri. Então foi um jogo definindo os detalhes, mais pro final, mais na competitividade mesmo. E no começo foi, na minha opinião, não teve um CT muito forte em nós, por conta dessas chances que a gente deixou escapar. Mas, no geral, acho que a gente jogou bem. Primeiro dia de campeonato, primeiro dia do ano, tinha um pouco de nervosismo rolando ali, acho que é normal, todos os times passam por isso, né? Inclusive, o The Mongols pode ter certeza que também tava passando. E agora a gente vai ter que tentar se continuar vivo no campo amanhã, pegando a PECs primeiro e depois quem tiver que vir. Então vamos aí, tá só começando. A The Mongols ainda tá um pouquinho menos que eles jogaram, acho que a RMR, né? Não foi o primeiro de vocês, esse foi o primeiro, até porque a questão de invite, não tinha campe, aí foi o primeiro, né? Primeiro o que você disse? O primeiro campe do ano. Ah, sim, é. Tem gente que já tá jogando um pouquinho, né? A gente acabou jogando só a Pro League. É, tão um pouquinho mais de ritmo, mas eles jogaram bem também. É um time chato de jogar contra, cara. Eles sabem jogar CS, né? Foi curioso ter vindo um time asiático tão bem estruturadinho, que entende como jogar o game, que joga no meta mesmo, que os times costumam jogar. O mérito dos caras também, eles são inteligentes jogando, jogam bem. E amanhã, já tem adversário, né? Apex amanhã, MD3. Eu tava falando aqui, hoje MD1, pô. Eu passei meu pano aqui, mas amanhã MD3, amanhã... Cara, a verdade é que a gente tem que entender que a competição tá difícil, cara. Eu já fui campeão muitas vezes, né? Você olha pra competição 2016, 2017, você ia pra group stage e você sabia que ia sacolar vários times, cara. Essa é a grande verdade, né? E não é porque o nosso time era muito absurdo, né? Além de ser muito absurdo, é porque tinha um gap muito grande em quem tava no topo e quem tava tentando chegar. Hoje, esse gap é quase inexistente, cara. Claudinei perdeu hoje pro time aqui da Polônia, que ninguém nunca ouviu nem falar. E ainda mais melhor de um, sabe? Então, o CS está competitivo. É erro nosso, erro do torcedor e erro do fã se emocionar muito e achar que a gente entra como grande favorito em algum jogo. Hoje, ninguém mais entra como grande favorito em nenhuma partida, cara. Tudo tem que ser buscado na raça, na unha, porque o negócio tá difícil, né? Tá muita gente jogando bem e tem muita gente trabalhando duro, cara. Não só a gente, né? A gente trabalha duro pra caramba também, mas tem muita gente aí ralando. Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que é só o começo da temporada. Não estamos fora do campeonato ainda, isso é muito importante estar na cabeça, né? Porque a gente tem chance ainda. E a gente vai fazer tudo que a gente puder pra poder passar nesse poder aqui ainda. A gente quer jogar aqui na arena, né? Vai ser muito legal jogar aqui. É uma campeonata muito marcante, né? Então, a gente vai dar tudo que a gente tem pra resetar agora de noite e já se preparar pra amanhã. E fala, Enzão, você falou que poderia ter vindo um roundzinho, um clutch, algumas coisas. Beleza, da parte negativa, da parte positiva que fica, um TR muito bom, né? Assim, vocês tiveram uma variação, as táticas entraram bem. Você falou que vocês tinham preparado umas quatro, cinco coisas aí que vocês iam testar. E pelo que eu vi ali assistindo ali com o pessoal, entrou legal, né? Sim, algumas das coisas que a gente combinou entraram muito bem. Algumas outras nem tanto, né? Então, faz parte de qualquer mapa que a gente joga. O TR foi um TR bem decente, né? Tanto que nos trouxe de volta aí. Acho que o que ajudou a gente também foi ter vencido os dois pistas, né? Isso ajuda muito. Acho que sem esses pistas a gente não teria conseguido fazer essa tentativa de comeback. Teve coisas positivas no jogo, sim, cara. Teve algumas iniciativas de CT que a gente teve que foram boas. Teve algumas coisas de TR que a gente preparou que foram muito boas também. Mas quando perde, não tem jeito, né? A gente sempre vai olhar pra aquele pontinho que faltou, pra aquela taxa que não deu certo. É normal. Eu já tava preparando, professor. Vocês ganham esse jogo e eu falar que a kill do jogo foi aquela... Não, foi aquela da caverna. A gente falou, nossa, o Fóland de Adalho vai entrar caverna. E você entrou mirando no cara. Ali deu a perceber que eles tinham ruchado o Rato e B, né? E chegou uma hora que eu tava lá em cima e o Yuri e o Arthur tinham morrido. Tava 4x3, eu não podia tentar continuar brigando lá, né? Então a gente tentou voltar rápido pra A. E aí o time já tava comunicando que podia ter avançado caverna. Alguma coisa tinha acontecido, foi noção mesmo. Então eu fui esperto. Mas a gente não conseguiu dar follow-up ali, né? Acho que aí faltou um pouco do share do KS ali de alguma maneira eu consegui em algum outro timing, né? Ajudar a impactar. Aí eu acabei marcando costas depois e a gente não conseguiu gerar nesse 3x3 nada muito interessante. O cara foi em cima... Tava sozinho ele em cima do Ticket? Tava. Ele tava sozinho, né? Na caverna pra direitinha. Não, eu digo outro depois que foi lá em cima do Ticket. Lá do Boltz. Ai. Ou tinha mais um com ele? Tava sozinho, né? Tava sozinho, o cara falou? Tava sozinho. Pois é, a gente sabia que o tempo ali, né? Passando seria bom pra nós porque abriria as oportunidades da gente ter voltado o meio, ter voltado o meio. Então os caras teriam que se espalhar. Na minha cabeça eu achei que fosse ficar um cara na base como ele tava, né? Não sabia quem é em cima do Ticket. E um outro cara perto da gente. Eu achei que fosse jogar dois caras na A. Mas jogou só um e acabou que a gente não trei dois caras. A gente tinha que ter conseguido treinar ele pra dar sequência no round, né? Mas tudo bem, cara. O jogo é assim mesmo. A gente tem que continuar firme aqui e vocês aí torcendo, né? E torcer na hora legal é fácil. Difícil é torcer e tá junto na hora difícil, né? Então vamos que vamos. Vamos. Vamos tá amanhã aqui, pô. Amanhã. E amanhã a gente vai estar torcendo. Obrigado, como sempre. Valeu, pessoal. Obrigada, torcida. Sempre falenzão aí, pô. Diferenciado. É incrível, né, cara? Ganhou, perdeu. Em qualquer situação ele dá uma atenção enorme pra gente aí. Pros fãs brasileiros.